Jornal da Manhã. Agora, agora, no Bom Dia Ivinhema. Plantão cento e noventa e três, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão cento e noventa e três, aqui, na cento e quatro. Bom dia aos ouvintes, eu sou o sargento armador do Corpo de Bombeiros em Ivinhema, estive de plantão nas últimas vinte e quatro horas, junto ao sargento da Silva, sargento Carvalho e soldado Eduardo, estarei relatando as principais ocorrências vendidas pelo Corpo de Bombeiros em Ivinhema ao decorrer das últimas vinte e quatro horas. Às zero horas e três minutos, atendemos uma emergência clínica, uma cardiopatia, na rua Neso Gregório, no bairro Vitória. Às três e dez da madrugada, efetuamos uma remoção ao PS na rua Raimundo da Cruz Lima, no bairro Guiraí. Às quatorze horas e quatorze minutos, combatemos um incêndio de vegetação às margens da EMS quatro um, próximo ao córrego Piraveve. Às dezenove horas e vinte minutos, atendemos um acidente de trânsito ou atropelamento na Avenida Brasil, próximo ao Sindicato Rural. Às dezenove horas e trinta minutos, efetuamos o extermínio de abeiras na Gleba Itapuã. Essas foram as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Ivinhema ao decorrer das últimas vinte e quatro horas. Para mais informações do nosso trabalho, siga Bombeiros Anderna e Ivinhema no Instagram e Bombeiros em Ivinhema no Facebook. Muito obrigado e um excelente dia a todos.